Fala meus amigos, como é que vão as coisas? Tudo bem por aí? Tudo bem por aí? Responde lá embaixo, tá tudo certo. Como é que vai as coisas? Como é que tá a terapia da rosa do deserto na vida de vocês? Vocês também têm essa prática de desligar um pouco do mundo, parar um pouco de pensar nos problemas, cuidando de rosa do deserto, assim como eu e a Aline, e o papai tá lá atrás também, Aline e o papai. E aí, galera? Beleza? Vamos lá filmar a Aline? Ela falou assim, ó, Wagner, eu não quero aparecer. Como sempre, né? Mas a Aline é a nossa polinizadora oficial aqui, né? Vocês sabem disso, né? Eu sou meio bruto pra isso. Então a gente tem que pegar essa sensibilidade maior da Aline e aproveitar o máximo possível, né? Nossas rosa estão com bastante flores, né? E nesse caso, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar e fazer a polinização das duas minis, que é justamente a matéria de alguns vídeos que a gente fez. Por que comprar duas, né? Justamente pra que a gente possa ter polinização entre as duas variedades de rosa do deserto adênio específica, né? Nesse caso, as duas minis. Rosa do deserto, mini adênio. E aí, Aline, vamos filmar? Esperamos. Isso aí. Fala, Aline. Polinizar é fácil? Difícil? Mais ou menos? Tá ficando mais fácil. Tá cada vez mais fácil? Essa é minha esposa, galera. Tá vendo, né? Tá dando show aí já na polinização. Só rapidinho aqui, Aline, antes de você mostrar, fazer aí sua técnica. Só mostrar ao pessoal aqui, ó, que tá dando muito certo, ó. Olha o tamanho das estrias de crescimento. Essas plantas aí, quem acompanha o nosso canal, viu que a gente replantou esses dias, né, Aline? Estão bem bonitas já, com flores, inclusive, já, ó. E essa daqui eu vou dar um foco, né? Porque essa daqui merece. Olha só, que coisa mais linda. Verdade que tem muita flor aberta, né, Aline? Isso a gente tem que aproveitar, né, sempre. Você tá polinizando quantas vezes por semana, Aline? Todo dia. Todo dia? Essas aqui. Ah, aqui, ó. As outras não dão conta, né, Aline, de polinizar todos os dias. Vamos mostrar sua técnica aí, Aline? Aí você falou pra nós por onde você já passou, né? Quais são as possibilidades? O que você já mostrou? O que você já fez de polinizações? Hoje eu rasgo a flor. Essa daqui mesmo eu polinizei ontem, né? Rasguei. De primeiro eu tinha dó de rasgar, aí eu fazia uma janelinha aqui, cortava, né, com estilete e depois tirava o pólen, fazia só aquela janelinha. Mas aí eu reparei que da mesma forma a flor ficava feia já, caía logo, né? Então eu vi que rasgar é melhor. Você perdeu a dó? É, perdi a dó. A gente já tem mais flores também hoje, eu acho que é por isso, né? Pouco talvez seja. Aí aqui a gente abre assim. Deixa eu pegar aqui mais focado ainda, galera. O pólen, ele vai ficar aqui, olha. Deixa eu abrir para ver melhor. Esse pozinho aqui, ó. É o pólen. Essa podemos considerar que não tem tanto pólen ali. Não, tá bonito de pólen. Calma aí que caiu um pouco aqui. Eu vi caindo. Esse é o pólen. O pessoal de casa viu caindo? Não estou conseguindo. Aí eu coloco um dedo assim. Deixa eu ver se tem mais. Você sempre pega de um lado e coloca na outra, irmão, né, Aline? É, peguei. Pego de um pé e coloco em outro. Não no mesmo pé, em outro pé. Aí aqui o pólen está guardadinho. Eu venho da mesma forma, rasgo a flor. Só um minutinho, perdi. Isso, faz mais devagar para a gente pegar todos os flagras, como diz o pessoal. Esse aqui está com um pouquinho de água dentro. Eu joguei água agora há pouco nas plantas, né, Aline? Eu que estou atrapalhando o vídeo, fala, Aline. Pego o pólen. Enfio aqui embaixo. Enfio o pólen. E rodo assim para garantir que ele vai encostar lá. Na parte de baixo, teoricamente, você tirou na parte de cima o pólen. Eu tirei o pólen daqui da frente, né, que está molhado e não dá para ver direito, ó. Não, não está dando para ver, sim. Vamos ver outra. Então, é uma vagem garantida ali, Aline? Olha, acredito que sim. Espera aí, meu amor, deixa eu dar foco. Vamos tirar o pólen dessa. Deixa eu dar foco. Isso. Nossa, quanto pólen. Não é normal não, né, Aline? Vou passar naquela que eu tirei. A primeira que eu tirei. Espera aí, vamos dar foco. Para o pessoal ver com muita... Enfio naquele último buraquinho que tem da... Uhum. E passo. A Aline não estava querendo gravar esse vídeo. Por que, Aline? Esses dias atrás. Ai, ai. Não posso falar, não? Não. O pessoal viu as unhas da Aline aí? Não está muito legal, não, minhas unhas. Espera aí. Mais uma, né, Aline? Para garantir. O Caleb chegou aí, né, meu filho? Tira o pólen. Muito pólen. Coloca no dedo. E vai para a próxima. Deixa eu ver. Essa daqui mesmo. Deixa eu... Vai devagar para mim pegar o foco, Aline. Para tentar pegar lá no miolo do trem mesmo, como diz o pessoal. Só um minutinho, Aline. Aí, pega e coloca no finalzinho, né? Coloca lá naquele último buraquinho, ó. E roda o palitinho. Essa rodada do palitinho, você percebeu, né, Aline? Que faz muita diferença, né? Isso. Quem me ensinou foi a dona Alessi, né? É. Mandou um abraço para a dona Alessi e para o Claudio lá, né? Tirei o pólen dela. Uhum. Ela fala que não é muito bom, não, tirar o pólen da flor. Que você polinizou. Eu polinizei, mas a gente que não tem muito, acaba aproveitando, né? Já que dá certo, né? Não, já deu certo. Mostra aí, Aline, as filhinhas já que já dá para a gente perceber. Aqui já tem umas, olha, que estão vindo. É, tem duas ali, né? Aqui, ó. A gente já vê que já funcionou. Peraí, deixa eu pegar um pó. Beleza. Vai, tira o botão da frente de novo, igual você fez, Aline. Isso aqui. É. Olha só que maravilha, galera. Aqui também tem chance, ó. É, praticamente garantido mesmo. E aquela lá tem um chifrinho até maior já. Um grande já, ó. Mostra aí, Aline. Beleza. Aqui também tem outro vindo. Aline, e aí? Polinização. Desse jeito que você fez aí ficou fácil, parece? Parece sim. Hã? A gente vai aprendendo com o tempo. Tchauzinho para a galera, Aline. Tchau. Como é que Deus te abençoe? Fala, manda uma saudação para o pessoal. Deixa o like. Hã? Comentário. Hã? Se gostou e... Abraço a todos. Fiquem com Deus. Aí, meu amor. Valeu demais. Não vou ter. Daqui um dia tem mais canal abrindo por aí. Eu quero que ela abra muito o canal sobre suculentas e cactos. Mas eu não consegui convencer ainda. Se o pessoal chegou até no final do vídeo, galera. Pede, Aline. Aline, vamos começar a falar sobre suculentas e cactos. Olha as bancadas dela lá, cheinhas. Pessoal, Deus abençoe a cada um. Abraço forte aí. Fiquem com Deus.